Gente, olha eu aqui. Sabe onde eu estou? Eu estou num caminhão claro. Mas hoje eu vou de carona. Minha primeira viagem oficial como carona. Vou fazer Rio e São Paulo e vocês vão acompanhando aqui. Depois eu mostro com quem que eu estou e o que a gente está fazendo. Vambora! Gente, começou a aventura. Estamos saindo do Rio de Janeiro. Esse é o caminhoneiro do... Espera aí, vou virar para vocês. Oi. Ele é o caminhoneiro do dia. Fala aí, eu sou Ivan. Da onde, Ivan? Eu sou Ivan, da Ivan Transportes. Você está com a carga poderosa hoje, impressionante. É isso aí. Hoje eu estou com a mudança da rainha dos caminhoneiros. Olha ela, Sula Miranda. E ela vem junto com a mudança. Veio junto com a mudança, tá? Caminhoneira raiz. Isso aí, bora que bora. Vai ter muita aventura na estrada, né Sula? Vambora! Gente, olha só. Está aqui. É o tal do Ivan. Ele achou que ia levar só a mudança. Aí veio uma surpresinha. Não, eu vou junto. Olha que a gente está aqui pegando a linha amarela. Rumo São Paulo! Uhul! Gente, é a minha primeira viagem de caminhão. Eu estou felizinha. Felizinha da caminhão. É nóis, é nóis. Fica aí. Acompanha. Primeira parada do dia. Bora abastecer a Branca de Neve. Branca de Neve tem que abastecer a gente. Chama Branca de Neve. É, né? É, né? Tem que abastecer a Branca de Neve. Porque senão dá ruim. Dá ruim. A gente vai ficar... Não vai ficar no meio da estrada, não. Com o pé na estrada. Nada. A primeira parada do dia é para comer pastel. É isso? Vamos comer pastel. Porque é a dica do caminhoneiro. Pastel da Serra. Deixa eu fazer um comercial aqui. Pastel da Serra. Então, se você estiver na Dutra. Rio São Paulo. Comecinho da Dutra antes de subir. Eita, olha aqui. A dica do dia é... Aquela paradinha para comer o pastel. E olha... Parada exclusiva com a Sula Miranda. Pois é, gente. E depois não tem paradinha. Paradinha, não. O que a gente vai chegar é cedo. Vamos esticar de dentro. Rumo Sampa. Agora já estamos em São Paulo. Cruzou a fronteira. Né, Ivan? É. Vamos lá. Já estamos em São Paulo, hein, gente? Já já chegando. Vamos embora. Vamos chegar cedo. Olha que maravilha, gente. Essa estrada. Ó. Parece que só tem nós. Ó. Tapetão. 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 Missão cumprida. Uhul. São sete e meia, sete e meia. Isso, sete e meia da noite. Chegamos em São Paulo. Estamos em São Paulo. Na paz do Senhor. Entregue. E ele trouxe... Eu amei a minha viagem. Minha primeira, hein? Essa é a primeira de muitas. Obrigado. Você tem a agradecer, Sula. Obrigado pela confiança. Aí. Né? Ó. E amanhã tem mais, né, Sula? Tamo junto. Tem mais amanhã. Só que a viagem acaba aqui. Da Sula. É, isso aí.